Nesta aula você irá aprender teorema de Pitágoras e calcular a área de um retângulo. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática. Então já chega deixando o seu gostei, se inscrevendo aqui no canal e compartilhe o vídeo no botão que tem aqui embaixo. E ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Agora vamos lá gente, com muita calma, muita tranquilidade. Qual é a área do retângulo PQRS? Então queremos achar a área deste retângulo aqui. Só que para nós calcularmos a área de um retângulo, nós temos que descobrir a base e a altura, ou comprimento e largura. Então neste caso nós não temos essas medidas, o comprimento e a largura. Precisamos primeiro descobrir. E como? Vamos pensar gente, aqui ó, nós temos um triângulo. Temos um triângulo, temos outro triângulo e outro triângulo. E esses triângulos são retângulos. Por que que são retângulos? Porque tem um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. E nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para achar esta medida que podemos chamar de X e esta medida que podemos chamar de Y. Então vamos fazer dois cálculos pelo teorema de Pitágoras. Considerando esse triângulo retângulo, nós temos os catetos que valem 2. Catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Então é 2 e 2. E a hipotenusa é o X, que é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Consequentemente, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Porque este lado está na frente do maior ângulo. Então ele é o maior lado. Beleza. E o que que o teorema de Pitágoras fala? Fala assim. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Então a hipotenusa nós sabemos que vale X. E os catetos são 2 e 2. Então 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado também. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado é igual a 8. 4 mais 4, 8. Queremos descobrir o valor de X. Esse 2 que é expoente, pelo método prático ele vira raiz. Então vai ficar X é igual expoente quadrado raiz quadrada de 8. Só que não tem raiz quadrada exata de 8. Se nós decompormos o 8, vou fazer aqui. Divide por 2 que vai dar 4, por 2 que dá 2 e por 2 que vai dar 1. Podemos simplificar essa raiz. Deixar ela mais simples. Vai ficar 2 ao quadrado. Então fica X é igual a 2 ao quadrado vezes 2. Por que que eu fiz isso? Porque aqui a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, nós vamos simplificar o índice com o expoente. Esse 2 vai sair da raiz. Que é o mesmo que fazer 2 ao quadrado que é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Aí o 2 sai da raiz. Então vai ficar X igual a 2 raiz quadrada de 2 que ficou lá dentro. Então o valor de X nós já achamos que é 2 raiz quadrada de 2. Então esse lado aqui, a largura vale 2 raiz quadrada de 2. Beleza. Agora vamos descobrir o valor de Y. Consideramos esse triângulo PCQ. Também é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Os catetos são 6 e 6 e a hipotenusa é o Y. De novo, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o Y, que está na frente do ângulo de 90 graus, é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 36 mais 36, que é 6 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 72. Queremos descobrir o valor de Y, então vamos decompor esse 72 aqui, porque vai ficar uma raiz quadrada de 72. Podemos fazer aqui no cantinho. 72 divide por 2, que dá 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Não é raiz quadrada? Sim, vamos organizar de 2 em 2, para nós podermos simplificar igual fizemos aqui. E Y é igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, vamos aumentar um pouquinho aqui, vezes 2. Raiz quadrada de número elevado ao quadrado, vamos simplificar. Então, esse 3 e esse 2 vão sair da raiz, que vai ficar 3 vezes 2. raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Y é igual a 3 vezes 2, 6. E raiz quadrada de 2. Ótimo! Já descobrimos também o valor de Y. Vamos colocar aqui? O valor de Y é 6 raiz quadrada de 2. E o valor de X, 2 raiz quadrada de 2. E a pergunta é, qual é a área do triângulo P, Q, R e S? Para nós descobrirmos a área, que é esta parte de dentro, de um retângulo, nós vamos multiplicar os lados. Comprimento vezes largura. Então, vamos fazer aqui. A área é igual a 6 raiz quadrada de 2, vezes 2 raiz quadrada de 2. A área é igual a 6 vezes 2, que vai dar 12. E a raiz quadrada de 2 multiplica a raiz quadrada de 2. raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, que vai dar raiz quadrada de 4. Mesmo índice, nós vamos repetir a raiz, que é quadrada, que são raízes quadradas aqui. E podemos multiplicar os radicandos, que é o número que está dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. A área é igual a 12. Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui tem um vezes escondido. A área é igual a 12 vezes 2, que vai dar 24. As alternativas estão em centímetro. Quer dizer que também, esses valores dos lados, também estão em centímetro. Então, são 24 centímetros quadrados. A resposta correta é a letra D. Didi mais essa questão. Uma questão super interessante, não é pessoal? Eu adoro questões de geometria. Adoro quando tem figura, para a gente analisar os lados, para ver o que tem que fazer. E você, também gosta de questões de geometria? Me diz nos comentários. E se chegou até aqui da aula, coloque agora nos comentários, geometria é muito interessante. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Aprende, compartilha!